E agora temos o teatro aqui no Cino Cultura, o que tem de melhor do teatro de São Paulo, que em brevemente estará no Rio de Janeiro essa peça. Peça Cruel. Reinaldo Giannechini, Maria Emanuela e Eric Marmon retornam a peça Cruel, uma mistura de drama e suspense, onde as características dos personagens mesclam ingenuidade, manipulação, egocentrismo e soberba. A história traz relações, amor e amizade, ódio e paixão, volútil e desconfiança entre eles. E sobre muito sobre a natureza humana. Vamos então à volta de Reinaldo Giannechini aos palcos aqui no Cine Cultura. Não me diga que vai ser meu e você tem que ter uma mulher. Eu? Você só pode estar brincando com você mesmo. Ficou tão colorado. Essa imagem que você carrega te impede de ver como ela realmente é. O que você apontou por aí pra me beijar desse jeito? Vou te dizer. Gastei risos de dinheiro. Uma pequena pedra bruta, onde eu abisquei as minhas ideias. E lá ficaram até o dia que você percebeu. Eu tinha riscado a pedra toda. Eu tenho a impressão de que meu irmãozinho está mentindo. É uma emoção imensa, né? Enorme. Eu não tinha visto a primeira vez. E eu estou muito feliz que eu pude ver o Gianne nesse trabalho. E é o que a gente quer, né? Que ele esteja sempre fazendo as coisas e dando todas as alegrias que ele sempre dá pra gente. Porque ele é uma das pessoas mais queridas que eu já conheci. Que eu já tive o privilégio de encontrar na minha vida. Então, é um amigo muito querido, que eu amo. Foi muito emocionante ouvir. Bom, logo que ele entrou no palco e eu ouvi as palavras dele no final. É o que eu falei pra ele. Eu mandei umas flores dizendo exatamente isso. Esse é o teu lugar. E a gente está muito feliz que a gente está podendo te ver no palco de novo. E, enfim... O espetáculo, Gabriela? Eu adorei. Adorei. Acho um texto forte. A direção do Elias eu adoro. Acho que os três estão ótimos. Ele, eu não vi antes, mas ele, assim, uma força imensa. Uma força na natureza mesmo. Ele está ótimo. Os três estão muito bem. Cine Cultura recebe o Leonardo Midiorin. Vem pra esse já. Reestreia de Cruel. Que coisa linda, né? Maravilhoso, maravilhoso, cara. Eu não tinha assistido ainda o espetáculo. Vim pra ver os amigos e pra ver esse texto maravilhoso do Strindberg. Um grande amigo meu que está em cena comigo num outro espetáculo. O Elias Andreato dirigiu o Cruel. Então, também vim prestigiá-lo. O Gianni, que é um grande amigo, um colega de trabalho, nesse momento delicado de retomada, de grande força. E ele sempre maravilhoso em cena. Então, vim prestigiar. Adorei o espetáculo. Elias é um show, né? Elias é maravilhoso. O Elias em cena é um monstro, no melhor sentido da palavra. Mas é um monstro sagrado. O bicho, assim, ele sabe tudo do teatro. E ele tem uma generosidade fora do comum. Ele está me ensinando muita coisa. A gente está em cena lá em Campinas, até o finalzinho de março. A gente faz os dias 3 e 4 de abril em Curitiba, no Festival de Teatro de Curitiba. Maravilha, o Festival de Teatro de Curitiba, gente. Vale a pena, o Cine Cultura divulga todo ano. Prestigiar, que trabalho lindo, né? Não, eu vou em Campinas, quero gravar com vocês em Campinas. Ótimo. A gente está lá até o final de março. Depois a gente estreia aqui, dia 6 de abril, no Teatro Folha. Shopping em Genópolis. Quero que vocês todos compareçam. Uma peça muito bonita, chamada Ecos. Ecos, essa peça foi montada pelo Paulo Altran, aqui no Brasil. Essa peça foi montada lá na Broadway, recentemente, pelo Daniel Radcliffe, que fez o Harry Potter, né? Uma peça que está um pouco em voga, mas que tem uma aura, assim, muito misteriosa aqui no Brasil. Ela foi pouco montada. Então, assim, é um prazer poder participar de um espetáculo como esse. Diferente, absolutamente diferente do último trabalho que eu fiz na televisão. Então, isso é muito bom também. Poder explorar outras questões, outros aspectos do personagem, uma outra construção. E vai ser um prazer receber vocês todos lá, todos vocês. Muito obrigado, sucesso. Em abril, então, segunda, você acha que até abril estreia em São Paulo, já começa? Isso, dia 6 de abril, estreia no Teatro Folha, de sexta a domingo, Shopping em Genópolis. Até quando Deus quiser e vocês ajudarem. É o final do ano, mudando teatro e tudo mais. Obrigado, Léo. Se o pessoal ajudar, vamos lá. Valeu, galera. Não me diga que recebeu o presente de minha mulher. Eu. Você só pode estar brincando, com certeza. Ficou tão clorado. Marcos Mion vindo para esse dia, estreia de Cruel. Coisa boa. Vem essa equipe, a família toda reunindo. Lindo demais. Muito emocionante. Muito feliz de poder ter vivenciado esse momento tão emocionante, tão inspirador. Foi muito, muito bonito, galera. O espetáculo. Fala um pouco, o que você achou? Qual dos dois ali é o Mion? O bonzinho ou o ordinário? Bonzinho, né? Não é o mentiroso. Não, eu adorei o espetáculo, cara. É uma peça tensa, na verdade, né? É uma peça bem vertical, assim. É um jogo de texto muito nervoso, intenso. Gostei muito. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu achei incrível. Quem está fazendo... A Maria Manoela, eu estudei com ela, cara. É chato. Você estudou com a Manoela? É, ela era tipo um ano mais nova que eu no CLL, né? Eu brinco com a Manoela, eu falo pra ela que ela é bonitinha, mas ordinária. Desde a peça, não olhe para trás com raiva. Fico sempre usando com ela. Agora, Mion, falando em sucesso, você na TV também está indo muito bem. Tanto de audiência, aceitação de público. Como que está esse trabalho, Mion? Acho que é bom colher frutos de tantos anos aí de trabalho. É muito bom, assim, sem dúvida. São escolhas, né, que a gente faz. Eu, apesar de ser de teatro e de ser de palco, eu, enfim, enveredei para a TV e fiz uma opção. Então, eu sinto muita saudade. Queria agora, veja, toda vez que eu vou no teatro, meu, eu sinto muita saudade de palco, muita vontade. Encontro a Manoela, fala, pô, vamos fazer teatro, pô, eu, caramba, quero muito. Mas a TV consome demais a gente, assim. São opções, né, mas eu não tenho do que reclamar, cara. Eu estou vivendo um sonho lá também, graças a Deus, um tremendo sucesso. Então, não tenho como reclamar também. Mion, muito obrigado por estar passando. Obrigado você. Tudo de bom. Valeu, gente. Essa imagem que você carrega te impede de ver como ela realmente é. O que você apontou por aí para me beijar desse jeito? Vou te dizer. Gastei riso de dinheiro. A pequena pedra bruta onde eu abisquei as minhas ideias. E lá ficaram até o dia que você percebeu. O Cine Cultura recebeu a nossa bonitinha, mais ordinária, a Maria Manoela. Olha para trás com raiva, já passou pelo Cine. Manu, você está mais linda do que nunca. Ah, imagina, obrigada. E esse aqui é o bonitão, mas ordinário, Manu? Não, bonitão só, não. Gia, como que está sendo o próximo trabalho? Em breve estreando com Manu, Eric e Marmo? Está sendo um processo delicioso. A gente nunca tinha trabalhado junto, eu e Manu, embora nos conhecêssemos. E a turma é maravilhosa. A gente está cercado de uma turma, além de muito competente, com o nosso diretor, que é o Elias, que fez essa peça aqui que a gente assistiu também. De toda uma equipe de preparo maravilhosa. Está sendo um processo delicioso, de muita curtição e de aprendizado, que é o mais importante. Agora a troca de elogios, Manu. E trabalhar com o Jane Kine, como que está sendo? É uma delícia. As mulheres suspiram, né? É, elas devem querer me matar todas, né? Mas tirando isso... Não, é maravilhoso, é uma delícia. A gente começou agora tem uma semana, né? E agora, enfim, vamos lá. Ensaio, ensaio, ensaio sem parar. Até estrear. Delícia. A estreia é prometida para o mês de junho, Jean? Final de junho, acho que 27 de junho. A gente vai estrear lá na PAP. E é um espetáculo que a gente vai fazer às segundas e terças, dessa vez, um pouco alternativo. Jean, fala para nós qual é a sua crueldade, que eu sei que nessa peça tem muita crueldade. A nossa tem. Eu acho que a gente tem que descobrir ainda, porque a gente tem um pouco de tudo dentro, né? E às vezes a gente se pega sendo cruel ou tendo certas sensações e sentimentos que nem a gente gostaria de sentir. Isso é ser humano, né? A peça é um pouco sobre isso, né? Sobre a crueldade nas relações, assim. É um triângulo amoroso e todos, na verdade, são cruéis e todos, na verdade, também sofrem pra caramba. Manu, que triângulo amoroso é esse? Triângulo amoroso. Reinaldo Janikini, Eric Marmo. Então, você tá bem na fita, né? Me dei bem, né? Me dei bem. Eu sou malandra. Eu sou malandra. Não me diga que recebeu a receita de minha mulher. Eu? Você só pode estar brincando, você mesmo. Ficou tão clorado. Essa imagem que você carrega te impede de ver como ela realmente é. Por que você apontou por aí pra me beijar desse jeito? Vou te dizer. Gastei rios de dinheiro. A pequena pétala bruta, onde eu abisquei as minhas ideias. E lá ficaram até o dia que você percebeu. Eu tinha liscado a pétala toda. Eu tenho a impressão de que meu irmãozinho está mentindo. Eu tenho a impressão de que meu irmãozinho está mentindo. Eu tenho a impressão de que meu irmãozinho está mentindo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti